Não tem pra que fazer intro num assunto desses, porque é um assunto sério que eu vou falar O canal grande já falou disso, o gameplay Jota, o David Jones, né Pros mais íntimos, pros mais íntimos, que é o seguinte, galera Tem aí um canal no YouTube que ele tá postando vídeos de 11 segundos já faz mais de 7 meses O nome do canal do cara é... não sei se é um cara, tá Tem o... o David Jones, ele falou na possível possibilidade... possível possibilidade é foda, hein Na possível possibilidade de... caralho, de novo, possível possibilidade Na possibilidade de ser uma pegadinha da Google, mas só que... eu não acho que é Deixa eu falar primeiro o tópico, o tópico é o WebDriver Torso E isso... eu não acho que é uma pegadinha da Google... não é, tipo... ele... é que... Por que ele acha que é uma pegadinha da Google? Porque ele muda todo o layout da... da página... tipo... Fica lá os vídeos em vermelho e o canal WebDriver Torso em azul Não, agora é a minha explicação que eu acho que isso não é uma pegadinha da Google... eu... é o seguinte... eu acho que... Eles hackearam o YouTube... porque tipo... se a Google... porque... se a Google realmente tivesse feito isso... eles teriam o cuidado de... de colocar isso nos dispositivos móveis... dispositivos móveis... é o seguinte... por que eu sei que não é Google? assim... vamos dizer assim... que eu... sei que é... que não é Google... Porque a linha, linha não, cara, o site que se usa pra entrar no YouTube, no caso aqui, no YouTube do Android, iOS, é um código diferente. Ele vem com um M, em vez de WWW vem com um M, e por isso talvez os hackers não, hackers, né, eu não sei o certo, mas deve ter sido por isso que os hackers. Tanto que eu vou até mostrar aqui, aqui, só ajeita aqui, aqui, aqui ó, aqui ó, WebDriver Torso, foda-se que o meu amigo tá aparecendo, aqui, clica aí pra pesquisar, WebDriver Torso, ó, Não mudei nada a página, mostrei alguns vídeos de pessoas, e aqui ó, vem aqui o canal do cara. Eu não vou mostrar isso que vai que YouTube me acuse de direitos autorais, né, mas olha, é por isso que eu acho que isso realmente é um hacker que tá fazendo, Porque, eu acho que a Google teria, pelo menos, cuidado de colocar isso nos dispositivos móveis também. E é isso, eu vou fazer o que, né? Vagabundo é foda, hein.